O João era muito amigo de Poliana. Era porque de repente ele começou a sentir um sentimento todo que especial para Poliana. Mas já foi tarde demais porque o Eric está na cola e virou o melhor amigo de Poliana. Fazendo vários trabalhos juntos, dividindo até o mesmo lanche. O Eric notou que Poliana mudou de visual e elogiou, dizendo que está linda perto do João. João não gostou nadinha e teve uma atitude de se declarar. Ele correu logo para se declarar para Poliana, mas que deu ruim. Na hora de beijar Poliana, João até tentou. Mas Poliana a regou e saiu correndo. Será que a Poliana não gosta do João? Que nada, o sentimento de Poliana está confuso. E eu deixo aqui a enquete nos comentários. Com quem a Poliana deve ficar? Com o Eric ou com o João?